Nesses dias estive pensando de como a vida na grande cidade me fez viver no automático por muito tempo. A rotina de pegar a mesma condução no mesmo horário em meio a uma multidão de pessoas e mesmo assim me sentia sozinho. Vivia sempre restrito a horários, prazos e pressões intermináveis. A única paisagem que estava acostumada a ver era a da janela do escritório. Todos os dias com as mesmas pessoas, o mesmo restaurante e as mesmas conversas. A vida na grande cidade muitas vezes me ensinou a fazer o que eu não queria para comprar o que não precisava, para agradar pessoas que nem conhecia. A superficialidade dos grandes centros cauterizou a minha visão de mundo e cada vez mais me afundava na bolha de um sistema insaciável. Nos momentos em que estava sós me imaginava vivendo a vida que eu queria. Viver sem pressa, aproveitando cada momento sem interrupções. Sempre tive a sensação de não pertencer a este lugar. Hoje estou vivendo a vida que sempre imaginava. Este é um caminho sem volta. Viva sem pressa, aproveitando cada momento. Viva sem pressa, aproveitando cada momento. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.